O assalto aconteceu em plena luz do dia. A vítima, que teve o celular roubado, preferiu não ser identificada, mas contou à nossa equipe que foi abordada por um homem que parecia estar armado. Ele tomou o celular enquanto fazia uma ligação. A adolescente estava na companhia do irmão mais novo e ainda tentaram reagir para tomar o celular. Mas o acusado saiu correndo e entrou na barbearia. Eles acionaram a polícia, que prendeu o acusado em seguida, identificado como Rogério da Conceição Moraes, de 30 anos. Segundo a polícia, Rogério contou que vendeu o celular para um receptador e a polícia já tem pistas do mesmo. Com o acusado, foi encontrado o valor de R$ 45,00 e cigarro. Rogério ficou detido para prestar esclarecimento ao delegado de plantão.